Senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa O Seu Ministro da Cultura, que é transmitido aqui no seu canal de primeira, onde fitinas não passam, Geração 21, TV, Elvis Taraman destaca por aí as imagens, Delmarx Demeika está a dar segmentos a esse programa, está a monitorar esse programa e a ONU é limitada está a dar suporte. É, mês passado, melhor dizer, mês passado, circulou um barulho, na verdade esse barulho que levou ao ar foi a Geração 21, por intermédio de alguns paparazzis, e nós queríamos ali aferir a veracidade dos fatos, em que envolvia o Kampala Filmes versus Dom Saraiva. Por lamentações, o Dom Saraiva dizia que o Kampala Filmes tirou a esposa, furtou de a esposa. Então, para dar o fim do barulho, nada melhor que convidar a dona do barulho, nesse caso, a mena de voz, fizemos a questão de convidá-la para o nosso programa e nós estamos hoje para ouvir dela em primeiríssima mão, se tudo o que se disse, as informações que o Dom Saraiva levou ao ar, se constituem verdade ou não. Então, se é verdade, por que que é verdade, se é mentira, por que que é mentira? Então, ao visitar a mais, eu não sei se pode mostrar a nossa convidada, só para as pessoas saberem que realmente é aquela coisa toda. Bem-vindo ao nosso programa, uma edição especial que realmente não é de tocar música mais, é para mesmo conversarmos a respeito do barulho que circulou. Então, cumprimento aos nossos fãs e internautas, assim como aos seus fãs e fiéis telespectadores. Obrigada, muito boa tarde a todos. Estou preparada para responder as questões. Está preparada para responder as questões? Sim. Ok, mena de voz, vamos lá falar um pouco da mena de voz. Não vamos bombardear aqui, não vamos logo entrar como se estivéssemos no tribunal a resolver problemas. Vamos falar o seguinte, quem é a mena de voz? Em poucas palavras. Apresento o nome? Nesse caso, o seu nome, a sua proveniência, o que fazes na vida, e como é que chegou a entrar nesse mundo musical? Musical. Exato. E quando estivermos a falar, é preciso que levantes a tonalidade da voz. Vamos, meu nome é mena, mena de voz. Ok. Entrei na música por gostar. Ok. Sou natural de Nampula. Exato. E estou na educação. Estás na educação e estás há... Há quanto tempo na educação? Na educação estou há sete anos. Na educação estás há sete anos. Ok. E na música, há quanto tempo estás na música? Na música estou há quatro anos. Ok. Na música estás há quatro anos. Sim. Em poucas palavras. Como é que entrou na vida musical, no mundo musical? Como é que chega a fazer música? Entrei na vida musical por gostar. Ok. Sim. Entrou na vida musical por gostar. Sim. De lá para cá. Já conta com quantas faixas? Não sei. Espera. A mena de voz não sabe quantas músicas tem? Não. E... Tens quantos... Ah, disse que não sabe. Ah, sim. Tens quantos vídeos gravados? Os vídeos gravados? É. Chega a um dez. Chega a um dez vídeos gravados? Gravados, sim. A única coisa que, se calhar, é preciso que, às vezes, fique ali a olhar os seus convidados. Ok. Exato. Senão só vai parecer que por aí. Tá bom. Vamos. Dez vídeos no mercado e faz música por gostar. Sim. Como é que foi a sua infância? Minha infância? Exato. Primeiro eu escutava músicas, né? Ok. Outras pessoas. Exato. Dali, passei a ter aquela emoção. Exato. Para eu poder aprender. Ok. Sim. Ah, primeiramente, gostava de música de outros artistas. Sim. E nesse gostar, qual foi a maior referência? Quem foi o artista que incentivou-te a entrar no mundo musical? Quem me deu força. Exato. Foi o Saraiva. Para gravar a sua primeira música. A primeira música. Foi ele. Ah. Então, esteja a dizer que entras no mundo musical por conta do Dom Saraiva. Não. Gostava. Gostava. Sim. Mas, se estou a dizer entrar no sentido de gravar a sua primeira música, é o Dom Saraiva que dá-te força para entrar no estúdio. Sim. Mas, já vinhas gostando. Vinha gostando. Ok. Dom Saraiva fez conhecer o estúdio. E hoje? Como é que vai a sua carreira? Normalmente. Normalmente. Sim. A DG começou já deu quantos shows? Os shows? Hum. Quer dizer que, para o lado de show, né? Uhum. Não estou a encarar mais. Ok. Sim. Espera. Estás a tentar dizer o quê? Estás a tentar dizer o quê? Hum. Quer dizer que, não sou fã de fazer shows. Ah, não és fã de fazer shows? Não, não, não. Nesse caso, estás a dizer que és convidada e, muitas das vezes, não tens participado ou não tens tempo para... Posso não ter tempo. Ah, ok. Ou podes não te dar tempo para participar nesses shows. Nesses shows. Agora, canta por quê? Por gostar. Por gostar. Gostar. Então, a mena de gostar não é artista para dar shows. O show é, simplesmente, é para escutar com a família. Para escutar com a minha família. Com o doce lá em casa e outras pessoas lá em casa. Ok. Mena de bosse, tens quantos anos? Eu? Hum. Tenho 31 anos. Tens 31 anos. Ok. Por sinal, ainda és jovem. Aí, por gado, é esse nome de bosse? Não. Mesmo nós todos que estamos aqui somos doce. Sim. Eu estou a dizer, por sinal, ainda és jovem. Só temos diferença de dois anos. Dois anos, né? Exato. Estou a dizer, 29, 30. Ok. Então, eu... De onde és? Como? Sua naturalidade. Eu, primeiro, me apresentei. Sou natural de Nampula. Nampula é vasto. Eu estava só de Nampula, mas tenho minhas ouvidas. Ah, você nasceu em Nampini. Sim. Ok, ok, ok. Ainda estamos a... Simplesmente é uma conversa. Sim. E como é que a maioria de bosse afalia a música norteinha? Está no nível bom, mau? Não, estou no nível normal. Não, não estou a dizer no seu caso. Como é que afalias a música na zona norte? Como é que os fazedores da música se comportam no seu ponto de vista? Não, se comportam, Pé. Tens alguma relação com esses artistas? Mas não. Não tens nenhuma relação com esses artistas? Não. Por que não tens nenhuma relação com esses artistas? Por não ter números deles também? Isso contribui. Ah, porque não tens número dos artistas? Não. Isso contribui. Sim. Ok. Ok. Conheces alguns artistas da cidade de Nambula e se conheces, qual é o seu ponto de vista em relação à conduta desses artistas? Os artistas que eu conheço. Conheces artistas de Nambula? Conheço, sim. E como é que avalia o comportamento desses artistas? Comportamentos sempre são normais. Os comportamentos são normais? Sim. Ok. Tens alguma relação com, fora de artista no sentido geral, tens alguma amizade com outras cantoras? Não. Não tens? Não. Não tens nenhuma amiga cantora? Não, não tenho. Por que não? Não tenho, porque não tenho número deles. De que dizer, não tenho número delas. Se fosse que tenha o número delas, ia criar amizade. Ah, se tivesse número das cantoras, terias criado amizade. E nesse caso, você espera que as pessoas venham até a ti para criar essa amizade? Se fosse que eu tenha o número dessas pessoas, eu já estaria ligada. Gostaria, gostaria de alusar? Sim. Ok. Muitas músicas até perdeu a contagem com 10 vídeos no mercado. Qual é o seu maior desejo na música? O que pretendes? Onde pretendes chegar? Estou a aprender a chegar na música. Exato. Aprender mais. Ah, pretendes aprender mais? Aprender mais. Ok. Em termos de participações, gostaria de fazer música com qual artista? Esperança da Glória. Esperança? Essa cantora onde é que vive? Na Cala. Ah, vive na Cala? Sim. Essa é tua amiga ou só gosta das músicas? Gosto das músicas dela. Conheces ela? Ela. Conheço. Tens conversado com ela? Não. Apenas só conheces? Conheço. Como é que se conhece? Por livre. Ah, tens visto ela? Sim. Mas conversar com ela sim, não. Ok. A Maragdosa faz que estilo musical? Quachalas. Ah, faz quachalas. Sim. Logo escolheu quachala ou alguém que incentivou a fazer quachala? Não, logo escolheu quachala. Gosta do estilo ou... O que? Gosto do estilo. Nunca pensou em fazer um outro estilo musical? Não. Não. Nunca pensei. Agora, quando faz quachala, o que lhe faz lembrar? Me lembro o Iridium da muito tempo. Maltatio Rena. Sim. Sim. Maltatio Don Saraiva. Quando faz quachala, lhe faz lembrar o Tio Rena. Sim, Tio Rena. Sim. E o Tio Don Saraiva também. Ah. Ok. Mala de Boz. Desculpe invasão, né? Vai responder se puderes. Se não puderes, fica à vontade. Vamos. Aqui não estamos no julgamento para dizer que estás amarrada, para dizer sem chefe, sem chefe. É isso. Aqui podes responder o que achares. O que não achares. Fica à vontade. Vamos. Maltatio Don Saraiva. Casada ou solteira? Solteira. Cámera está ali. Casada ou solteira? Solteira. Estás solteira há quanto tempo? Solteira. Ah. Estava a falar juridicamente solteira de quem não chegou no registro? No registro. Ah. Significa que tens alguém? Tens alguém. Que compartilham as mesmas necessidades? Claro. Compartilham o mesmo ambiente? Sim. O mesmo prato. O mesmo prato? Sim. Que é seu marido nesse caso? Sim. Estás há quanto tempo com esse homem? Quase há um ano. Estás há um ano com ele? Sim. Será que podemos conhecer o nome desse homem? Mas não. O que esse homem faz? Como? O que esse homem faz? Esse homem não faz nada, é uma resposta. Esse homem é um videomaker, é um produtor de música. É uma resposta. É. Então, o que o seu homem faz? É um comerciante. É um comerciante. Sim. E não nos acompanhamos... Faz pequenas coisas aí dele. Ah. E não nos acompanhamos que a maioria de bolsa também tem seus pequenos empreendimentos. Verdade ou humano? Ah, mentira. Verdade. Verdade. Ok. Que tal o negócio vai bem? Vai bem. Ah... No mês passado, circulou uma informação em que um homólogo que, por sinal, um artista, dizia a ele na entrevista que foi teu ex. De nome? Confirmas que foi casada ou esteve casada com o Dom Saraiva? Sim. Confirmo. É preciso que... Espere. Esteve casada com o Dom Saraiva? Sim. Confirmo. Quantos anos? Quase há quatro anos que eu vivi com ele. Foram quatro anos? Sim. A viverem na mesma casa? Sim. A dormirem na mesma cama? Sim. Qual foi o motivo da separação? O motivo da separação eu não posso contar. O traíste? Não. Se traiu? Não. Mas como é isso que eu disse que não posso contar? A arena mauelou? O que é, Riqui? A arena mauelou? Não sei. Eu não posso contar. Espera. Vamos. Simplesmente, você resolveu terminar com ele. Ou melhor, quem terminou com quem? Eu. Você é quem terminou com ele? Eu terminei com ele. Por que terminou com ele? Isso que eu disse que não posso contar. Já não sentias nada por ele? O que aconteceu? Porque no final do dia, nenhuma relação termina só porque terminou. Ou tinha que terminar. Ah, no final do dia, acontecem coisas que a gente vai guardando, vai guardando. E chega o momento em que a gente decide separar-se da pessoa. Então, se dizer que eu só terminei, só... Eu penso que... Inventa lá qualquer história. Quais foram as razões para o término da vossa relação? Não havia entendimento. Não havia entendimento. Então, esse foi o motivo pelo qual... Deu me afastar. Ah, da mena de vossa ter se afastado. Sim. Aqueles que... Separou-se do Dom Saraiva porque conheceu alguém. Nesse caso, o seu atual namorado, não se marido. Verdade ou mentira? Mentira. Depois de terem separado com o Dom Saraiva, ficou quanto tempo solteira? Dois anos. Ficou dois anos? Sim, solteira. Solteira, para quem diz, ou já tinhas um pedacinho lá? Não, era antes. Era antes? Sim. De conhecer o tal comerciante? Era antes de eu conhecer ele. O tal comerciante? Sim. Ah, era antes de conhecer o comerciante. E como é que conheceu o comerciante? Como é que conheceu? Nesse caso, como é que a mena de vossa conheceu o seu atual namorado? Conheci a ele depois de eu ter me separado com Saraiva. E fiquei dois anos solteira. Daí cheguei a conhecer o comerciante. Você conheceu ele em que circunstâncias? A questão, existe aquilo de dizer que fui comprar tomate na banca dele, apaixonei-me. E existe dizer mal. É fácil. Ah, como é que se conheceu com o comerciante? Nesse caso, o vendedor de maquetes, disquetes. Não, eu me conheci com ele. Quer dizer que há muito tempo, mas há não, assunto de namoro. Ok. Ou de casamento. Ok. Sim. Nesse caso, ele já prestava serviços para ti? Prestava serviços para mim. E nesse caso, quem prestava serviços para ti é o Kampala Filmes, verdade ou mentira? Verdade. Estás com o Kampala Filmes, verdade ou mentira? A câmera é aquela. É verdade. É verdade. É verdade ou mentira? Verdade. Então, confirmas que o Don Saraiva já encontrou-vos várias vezes juntos? Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo. Temos camisetas disponíveis a preços acessíveis estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasu Leif, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Você escreve. Hora da Bagunça. Saudações, bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Muratini Mitekosawis. Consultor o Médico. Seja bem-vindo a mais Consultores do Médico 20. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui, na Geração 21 TV, o teu canal de primeira online. Não. Ele disse, ele considerou a entrevista ao abuelo albano, onde disse que não é uma uma pessoa que vai me dar a água. Eu não sei se vocês vão apoiar. Não. Ele disse que não é uma pessoa que não tem uma filha. Não. Não. Tipo, não vai me dar a água, não vai me dar a água. Não, não conseguiu a verdade. Ele disse que... Se calhar vocês nunca ouviram, mas ele disse que já vos viu em algum momento. Aonde isso? Já não sei. Após o término da... Como é que conheceste o Kampala Filmes? Eu tinha o número dele. Ele também tinha o meu número. Você não conheceu o Kampala Filmes através do Dove Sarai? Eu? Não. Você conheceu o Kampala Filmes depois de terem separado com o Dove Sarai? Ou antes de ter separado? Ok. Conhecia ele antes de separar com o Sarai. Ok. Sim. Por quê? Trabalhava para nós. Ok. Então transformou em empregado de esposo. Empregado como? Não. Não. Quando disse que trabalhava para nós. Não. Quando disse... Estou a pedir produção para não interferir em nada. Quando disse que trabalhava para nós. Não. Prestava serviços. Transformou o prestador de serviços em esposo. Não. Ele prestava serviços para nós. Quer dizer que nos filmava, né? Ok. Sim. Afirmava a mena de voz. Assim como o Dove Sarai. Sim. E daí foi devolvendo-se aquela paixão. Quem entrou em contato com quem? Dove Sarai? Alas Kampala Filmes ou a mena de voz? Vamos deixar tudo bem claro. Vamos esclarecer tudo. Nós vimos em locais. Baus que se chamavam de manos. Transformaram-se em maridos e mulheres. Isso não é novidade. É o que eu sempre tenho dito. As pessoas devem viver. Sim. Elas são livres de tomar as suas escolhas. Não porque não sei o que o fulano vai pensar disso. Não. Então, a ação é. Quem entrou em contato com quem? Nesse caso, resumidamente, quem paquerou quem? Vamos lá. Foi ele. Foi o Kampala? Sim. Mas depois do divórcio. Então significa que nesse período do tempo ele já observava, já olhava o esqueleto humano da The Boss, já apreciava as partes. Talvez. Posso dizer isso? É isso mesmo. Então, estão juntos já há quanto tempo? Eu com o quê? Com o Kampala Filmes nesse caso. Este é o primeiro ano. Este é o primeiro ano. Estava a completar os... O primeiro ano. Ainda não tem um ano. Não. Isso começou neste ano? Começou neste ano. Em janeiro? Em janeiro não. Foi em março. Se calhar então é esse período de tempo que o Don Saraiva viu-vos? Se calhar encontrou-vos? Não, eu encontro a Saraiva. O divórcio aconteceu no ano passado. Em 2000? Como? Em 2000? Foi em 2022. Terminou com o Don Saraiva em 2022. E ficou dois anos separada. Sim. Foi em 2022. Ficou um ano, dois anos. Espera aí, foi em 2022 logo em janeiro. Terminou em 2022 em janeiro. Em janeiro. E em 2024, em março, começa a relacionar-se com o Kampala. Só pedi para falar com esse jogo aí, para reduzir. Então, em 2024, em março, começa com o Kampala. Em algum momento, Don Saraiva já veio ao seu encontro para pedir de volta? Não. Você nunca abriu espaço para voltar com o Don Saraiva ou ele é quem nunca quis? Nunca abriu espaço. Você nunca abriu espaço? Nunca fui para ele e ele nunca veio para mim. Don Saraiva mandou uma mensagem. Uma música, parece uma indireita para a menina de voz. Onde diz que, Manu, que o Arrabala, sei lá o quê, achava que não sei o quê, o quê? Ah, já está. Podes ter escutado. Onde ele manda uma indireita, bem direita, a menina de voz. Escutou ou não? Escutei a música. E quando escutou, qual foi a sua reação? Não tenho nenhuma reação. Por quê? Não estou agora o meu nome. Ah, você não reagiu? Sim, depois. Não sentiste ofendida por quê? Não, não, não. Depois do divórcio, eu com Don Saraiva, ele foi casar. Após o divórcio com o Don Saraiva, ele primeiro casou? Primeiro casou. Agora? Quer dizer que, o divórcio também, o motivo dele foi através disso. Ah, está a dizer que, no meio disso, o divórcio, a razão principal foi a infidelidade do Don Saraiva. Sim. Para ele que conheça tal jovem. Saiu de casa, ele foi casar. Ah, ele abandonou a casa, foi casar. Sim. E o Don Saraiva queria ter, se calhar, duas mulheres. Não sei. Onde, aqui, se calhar, recebia Paco para financiar os vídeos. E ali ficava para aquela coisa básica. Porque nós acompanhamos que a maneira de bolsa é quem pagava os vídeos do Don Saraiva. Claro, é quem pagava. Todos os vídeos. Sim. Então, no final do dia, entende-se que o Don Saraiva esteve na relação por algum interesse? E não porque gostava. É que não estou a saber explicar. Em que circunstância? Sim. Gostava de mim? Ou talvez esteve a seguir alguma coisa. Em que circunstância? Em valor humanitário. Exato. Em que circunstância se conheciam? Como é que conheceu o Don Saraiva? O Don Saraiva? Uhum. Para me conhecer com ele, era quando eu estava no serviço. Você conheceu? Ok. Ele ligou para mim. Ok. Sim. Ele é quem entrou em contato com a mena de bolsa. Sim. Entrou, começou a paquerar, aquelas coisas. Sim. Até chegar o momento de casar. Até chegar o momento de casamento mesmo. Tem algum filho junto? Não. Nunca teve filhos com ele? Não. E a mena de bolsa, tem filhos? Tenho uma filha. Tem uma filha. De quanto anos? Ela. Ela está a fazer oito anos. Está a fazer oito anos? Ok. Mena de bolsa, após a circulação deste vídeo onde o Don Saraiva vem lamentando, dizendo que o Kampala Filmes tirou-lhe a esposa. Qual foi a reação? Como é que recebeste a mensagem? O que a família diz? O que os seus amigos e familiares dizem em relação a essas lamentações do Don Saraiva? E como é que recebeste essa mensagem? Ok. Primeiro, ele fez a música dentireita, né? Primeiro, mandou a música. Ok. Porque o seu conto começou a lamentar que foi arrancada a esposa. Exato. Ou isso? Neste lugar aí ele não tem razão, por eu ver, hein? Está a dizer que o Don Saraiva não tem razão? Não tem razão. O cara lamentou. Não foi arrancada a esposa. Será que? Qual é a esposa, afinal de contas? A mena de bolsa? Não. Não pode ser mena. Tem que ser uma outra. Não é a mena de bolsa, é uma outra. É uma outra. E não a mena de bolsa. Não. Assim, se o Don Saraiva ligar hoje e dizer quero que te volte, minha esposa. Qual será a sua resposta olhando aquela câmera? E também não é de fazer. Não. Vamos supor que ninguém sabe o que o coração... Não aceito. Não aceita voltar com o Don Saraiva. Não. Mesmo amarrada. Mesmo amarrada. Não aceito. Mesmo se dizerem que tens duas condições. Ou morres ou voltas com o Don Saraiva. Aceito morrer. Não estava a falar isso porque o bosse... O comerciante está do lado, né? Não. Até ele pode afastar. Hã? Ele pode afastar então. Não estava a falar isso porque o meu homólogo está aqui, né? Não. Não por isso. Estás a dizer que preferes perder a vida... Perder a vida do que voltar atrás. Epá. Por que que eu não estou de voltar atrás? E ele esqueci. Você já esqueceu ele? Sim. E já não sente nada? Nada. Nada. Ei. Mas como é que... Como é que esse processo funciona? De aqui para aqui, tá? Já está. Onde é que pisaste o teclado? Ali no delete, tá? Deletaste e foste lá no... Sabe assim, no save, né? Na caixa de lixo. Também limpaste as memórias. Mas faz tempo. Depois do divórcio. E já se passam dois anos. Sim. Dois anos. Dois anos, né? São dois anos. Faz tempo. Nesses 24 meses conseguiste esquecer alguém que partiu essa mesma cama durante quatro anos. Esqueci. E me dizes não sentir mais nada por ele. Nada. Agora, vamos lá. É... Falando do comerciante. Quais são os seus planos para com ele? Plano em como? Pretendem casar? Sou em namoro? Como é que é? Casar. Sim. A câmara é aquela ali. É para todo mundo saber. Porque ele disse que eu serei o padrinho. Ele disse que eu serei o MC do relacionamento. É o que ele disse. O comerciante, nesse caso. Sim. Ya. Tem um plano de casar? Sim. Assim, podemos esperar convites daqui a quantos anos? Ou é uma questão só de meses? Anos? Não. São meses. Anos não! São meses? São meses. Ah! Assim só... Qual é o teu nível de sentimento? Vamos lá. Copo cheio, assim. O teu corpo está cheio ou está metade? Em termos de sentimento? Está cheio. É amor que sentes por ele? Sim. Metade não. Se o tempo voltasse atrás, Kampala aqui... Epa! Queria dizer, comerciante aqui, Dom Saraiva aqui. Preferia escolher quem entre esses dois? O comerciante. O Kampala, nesse caso. Não. Estou a dizer Kampala porque todo mundo está a dizer Kampala. Não estou a dizer que é o Kampala. Pode ser outra pessoa. Essa é a minha boca que não me obedece. Eu, às vezes, costumo querer mandar... Calar, não falar coisas. Mas é a minha boca que não me obedece. Ele está sempre tentando dar exemplos de Kampala. É o Kampala. Está aqui! O que você disse? Hum? Então... O que sentes por ela é amor. Não estás a duvidar? Será que não é só para esquecer o artista? Não. E falando nisso, essa paixão pelos artistas, onde é que surge? Ou porque a meira de boa ser artista também? Ou... Só... É uma meira coincidência? É uma coincidência. Se calhar, sendo alguém da educação, era suposto de casar-se com um professor aí, também com um diretor a roubar dinheiro de apoio direito nas escolas. Decidi... Decidi... Dizeram... Eu, apesar de estar na educação, quero distanciar-me e fazer minha vida com pessoas não ligadas à área. É uma coincidência mesmo. É uma coincidência. É uma coincidência. Não é porque... Não. Não, por gostar dos artistas. Porque sentiu a vibe do primeiro rasta e disse que pá, melhor dar continuidade com os rastas. Não. É uma coincidência. Agora sim, quando cantas com a Chala depois, será que não se lembra daqueles momentos que ensaiava com o Dom Saray? Não. Se eu esqueci. E por que não muda do estilo? É... Aí vai ser difícil. Vai ser difícil. Acho que então ele vai te assombrar a vida toda. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Vamos lá. As pessoas podem estar a perguntar suas músicas. Podes cantar pelo menos 30 segundos uma das suas músicas que mais toca, a mais escutada. Posteriormente podemos passar as outras músicas. Não. Não. Só 30 segundos. Não. Agora, qual a mensagem que gostaria de deixar ao Dom Saraiva nesse momento que está mesmo a lamentar? Não sei se essa entrevista não vai causar mais dor no coração. Não, ele não está lamentando por mim. Sim. Talvez uma outra mulher, mas para meu lado não. Eu não tenho problemas com o Saraiva. Não tens problemas? Não. Falam. Eu com ele? Não. Não fala. Não. Porque também não tenho o número dele. Mas eu acompanhei que depois de terem separado com o Dom Saraiva, ele ficou todo mago, todo desgraçado, podia ter abandonado. O que? Andou com o seu cartão, né? Não. Curiosidade. Não, nunca lhe entreguei o Saraiva no cartão. Se calhar esse comerciante já anda com o cartão. Parece que a barriga está a subir do comerciante. Eu... O comerciante já anda com o cartão. Ele sim. Ei. Mas como lá? Essa sorte que esse comerciante teve é qual? Ou é porque a mena de bolsa rende mesmo? Por gostar dele. Que bom. Nós já falamos bastante e gostaria de deixar este momento para que dissesse de forma resumida o que nós não perguntamos, que gostaria de explicar, informar aos teus fãs e fienses pelos espectadores, os que acompanham a sua carreira, as suas músicas, e é importante que as suas saibam que nós não estamos a tratar aqui questões ligadas a outra profissão, nesse caso a educação. Estamos aqui simplesmente a falar de música. Deixar as últimas considerações. O que gostaria de dizer, o que não disse, né? Esse é o momento. Ok. Obrigada. Ok. Para o programa. E... Falo assunto de Sarraiza. Exato. Não tenho problemas com ele. Exato. E ele também não tem problemas comigo. Exato. Só o problema que nós temos é que ninguém comunica com o outro. Mas isso ainda sinto que estão se a gostar. Você pode não gostar dele, mas ele, se calhar, ainda sente alguma coisa. Não. Porque, na verdade, o que acontece sem cortar, principalmente com os homens, os homens não sabem que a mulher nunca sai fora do prazo. Quando os homens dizem que a mulher passa fora do prazo, é uma forma de falar. Mas na vida real, quando... Você não pode largar uma mulher pensando que, se calhar, me vira alguém com interesses. Se calhar, naquele momento, aquele nosso amigo que vem almoçar na nossa casa, também está a apreciar a nossa esposa. Então, eu preciso saber, epá, se eu largar isso aqui, se calhar, me incomoda mais por saber que estás com uma pessoa que ele conhece, se calhar ele não esperava, então... Alguém está a sentir alguma coisa pelo outro? Então... Mas, para o meu lado, não. Iá. Dando continuidade. Sim. Iá. Sim. Se ele ligar pra mim e te atender... Vás atender. E te atender a chamada, talvez, tem alguma coisa pra dizer. Se eles... Fora de voltar. Fora de voltar. Sim. Ah. Voltar é isso que disser se prefere se queimarem do que voltares. Sim. Prefiro. Ok. O que se pode esperar, já, em relação à tua carreira, em relação à arte, em relação à música? Planos e projetos para o futuro? Não... Projeto... Não posso dizer nada. Ok. Só o jovem do cartão é que está com a agenda, né? Sim, ele é quem faz isso. Mas esse cartão dorme na casa dele e como é que... Ou anda com ele? Mas é um cartão que tem dinheiro, só pra confirmar. É ilimitado? Ou é diamante? É platina? Sim. Ok. Então é isso. É... O jovem mesmo está por reire. Por isso, é pá. Fazer o quê? É? Conhecemos a Mena de Boce, graças a Deus, hoje. Em primeiríssima mão, ela se deu à entrevista. Mena de Boce. Contatos. Oito sete. Quinhentos e vinte e quatro. Setenta e seis. Setenta e oito. Então, nós queremos agradecer, né? Dizer que... Volte mais vezes. Não só pra vir falar de... Fofoca, né? Mesmo se tiver música nova, quando estiveres pra lançar alguma coisa, estamos abertos. Porque a ideia é ajudar os artistas. Ok. Se calhar levaria muito tempo pra eu... Conhecerte se esse barulho não existisse. Por isso que também disse... Onde há o bem, nem todo o mal. Isto é aí mesmo. E há nem todo o mal. Existem males que vêm para o bem. E existem bens que vêm para o mal. Para fazer o mal, exatamente. Então, nós queremos agradecer por fazeres parte do nosso programa, da edição de hoje. E estamos gratos. Volte mais vezes. E chegando a esse momento, queremos agradecer a você que estava conectado ao nosso programa. Mas antes, quero vender um pouco a nossa marca. Chama-se Ashinene Arivar. Camiseta... Ashinene. Ashinene, exatamente. Arivar. Mena de Boce. Podes comprar umas... Umas duas. Uma para o boss, o vendedor aí. E podes vender... Comprar uma para o fiel, aí o maestro fiel. Aquela jovem como é que se chama? Paíto. Paíto. Podes comprar uma para o Paíto. A camiseta. Alto padrão. Está... 1.300 metros de caixa. 1.300 metros de caixa. A camiseta. O chapéu está 700 metros de caixa. É tudo. Qualidade. Pode pegar. Experimente. Pegar. Vai ver no... São originais. São originais. Vê? Então... Aqui não há burla. É tudo halal. É importação do material diretamente dos Estados Unidos. Compre conosco. Entre em contato conosco. Compre em primeira mão. Chama-se Ashinene. Compre tua camiseta por dia 22, dia da cidade. Para representar que realmente você é Ashinene. Que você é... 100% uma cua. Galvax Dveka monitorou o programa. Elvistar a mágica por as imagens. A ONI, a limitada. Dê o suporte ao nosso programa. E geração 21 transmitiu com muito gosto. Nós vamos com a chance de voltar nas próximas edições. Aquele abraço. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? E isso mesmo. Temos camisetas disponíveis a preços acessíveis. Estampadas com o nome de... Professor Lai. Mr. Ama. Dama Ija. Yas Leif. Big Z. LCN. Be Crazy. Marisa Bragança. Tony Fernando. E muito mais. Escolha o seu artista favorito. E ligue para... 844954797. Ou... 847586234. Faça já a sua recomendação. Fica a par dos nossos programas. Você é o Ministro da Cultura. Mas ok. É... Você escreve. Hora da bagunça. Saudações. Bem-vindos ao programa Hora da Bagunça. Muratini Mitekosawis. Consultor Médico. Seja bem-vindo ao mais Consultor Médico. Nosso Papo. Ao programa Nosso Papo. Aqui. Na Geração 21 TV. O teu canal de primeira online.